Fala galera amada, linda do meu coração! Pra você que curte o meu trabalho e tá afim de saber da agenda de curso, então se liga aí, porque tá muito legal! Se você mora em Bangu, Santa Cruz, Campo Grande, Paciência, toda essa adjacência, então tá muito bacana de você fazer uma aula presencial comigo. Sabe aonde? Na Companhia do Bolo. A Companhia do Bolo fica em Bangu, na Rua da Feira, 191. O telefone da Companhia do Bolo vai estar passando aqui, no rodapé do vídeo, ou tá aqui embaixo também, na descrição do vídeo. No mês de setembro, no dia 29, tem um curso muito bacana pra você que quer ser profissional e quer montar uma fábrica de tortas. Eu vou estar fazendo 10, gente! 10 tortas deliciosas. O curso é o dia inteiro, com intervalo para o almoço. Eu tô te esperando lá, na Companhia do Bolo. Mas também, no mês de outubro, tem cursos comigo de Cake Design, módulo 2. E no mês de novembro, tem módulo 1 de Cake Design. Pra você que quer aprender a manusear corretamente bicos de confeitar, a trabalhar com pasta americana, vem pro módulo 1 da confeitagem. E outra coisa, hein? Natal tá chegando! E no dia 22 de novembro, tem uma deliciosa ceia de Natal. Eu vou fazer 12 pratos deliciosos. As inscrições já estão abertas. O curso é bem acessível ao seu bolso. Ah, tá chegando aí o 13º? Então invista em você! Eu tô te esperando na Companhia do Bolo, em Bangu. Um beijo no coração e ó, tô te esperando, hein?